Fala pessoal, o Rafa Nunes aqui. Galerinha, hoje eu tô com a presença dos ilustres, já apareceu aqui diversos vezes, Gabriel Goethe. A gente vai dar uma volta no evento e vai fazer alguma coisa valendo uns brindes da Das que eu trouxe aqui. Então vamos conhecer o evento, bora comigo. Vamos começar por aqui. Eu só tenho três, então não. Dá um beijinho. Vamos mostrar o evento caminhando igual a quem todos os anos que a gente traz. Vai ficar meio tremido? Vai! Mas não tem problema. Não tem problema, a gente vai filmando e mostrando o evento. A gente tá tendo show com o Gato Galáctico, por isso que tem essa gritaria cressanda que tá foda pra caralho. Mano, mostra aqui, tá cheio de gente. Tá cheio de gente. Gente, são mais de 100 pessoas no evento todo. E a gente vai tá filmando aqui, mostrando. Vai sair no canal, provavelmente hoje ou amanhã. Vou pedir pros Steve a ajudar aqui a galera. Temos aqui um fofão tomando uma coca. Oi fofão, é nóis. Tem o... Do nada parece a morte te abraça o cara, gente. Abraçando aí. Do nada. A morte pode te abraçar do nada. Então aqui no evento pode acontecer de tudo. Cada dia, cada ano que passa, sua vida fica mais próxima da morte. Ai que horror. Galerinha, uma coisa que tá sensacional é a fila da fã. Sábado, ninguém sabia no início. Tipo, agora. Vou girar aqui. Mano, aquela fila não acaba. Toda hora tem fila aqui. A gente tá filmando eventos. Eu juro que eu tô cansado. Mano, não dá pra andar direito. O que eu vou mostrar aqui é uma galera. Mano, eu nem sei, daqui a pouco eu tô com a câmera na cara de alguém. Vamos. O que vocês fizeram de bom aqui? Olha... A gente tá aí embaixo também. Eu tirei fotos com bastante convidados. Participei de muitos lugares, comprei várias coisas aqui legais. Que eu acho que dá pra mostrar pro pessoal. E também mostrar algumas coisas. Que os próximos players estão aqui. Vou contratar ele aqui ó. Animexcine. Contrata a Steph. Me contrata pra Steph, hein. Coitado, Valencia. Vamos lá, vamos continuar andando porque não pode parar. Gente, é muita gente. É muita gente aqui no evento. Eu tava no palco, como eu falei. Eu não sei se o microfone vai tá tão bom. Eu tô gritando. Mas eu espero ficar me pegando bem. Porque senão eu tô ralado. Mas enfim. Eu acho que vocês vão ter uma missão aqui. Só uma galera que joga mobile. Só uma galera que joga mobile. Só uma galera que joga mobile. E aí tá mais. Tá. Pode ser plaquinha. Que vocês achavam. Vamos movimentar isso aqui. Vamos fazer a bagaceira. Vamos ver se a gente consegue. Quem é que topa aí? Será que aqui dá pra gritar? Será que dá pra gritar? Será que dá pra gritar? Vamos ter que parar as pessoas. Alguém joga mobile. Alguém joga mobile. Você é mobile? Você é um mobile. Você é um mobile. Aí ó. Alguém joga... Mano, mostra pra câmera. Passa pra câmera. Alguém joga mobile. Porque o negócio é pra mobile. O mínimo vai aparecer alguém. Alguém joga... Eu não posso gritar. Eu não posso gritar. Eu vou ficar sem voz. Mas é que nem feira. Tipo gritar, tá ligado? Galerinha, vocês jogam mobile? Alguma coisa. Vocês jogam mobile? Que jogo? Oi? Não ouvi. Brawl Stars. Brawl Stars. Não tem como provar? Porra, daí é sacanagem. Vocês jogam mobile? Não. Ninguém joga no celular? Eu? Que jogo? Qual? É pra play. Pra play. Tem mais alguém que joga mobile aqui? Meu Deus. Eu jogo. Qual? Genshin. Qual? Genshin. Eu não posso provar. Genshin. Genshin. Galera, se vocês falarem... Eu abandonei o Free Fire. Pois é boa. Ex-testemunha de Free Fire. Ó. Caraca. Esse aí provou. Esse aí puxou. Mano, é uma pergunta muito fácil. Pra ganhar um brinde. Eu tenho um monte. Pra ganhar um brinde. Lembrando que eu só tenho três. Então... Seguinte. Ele vai pro canal. Talvez apareça no canal da patrocinadora que já tá dando esse brinde. Enfim. Qual a melhor marca de PLPLC Gamer que existe? Agora vou falar qualquer uma, né? Lembrando que começa com D-A-Z-Z. Senão vai ter gente mais... Como? D-A-Z-Z. D-A-Z-Z? D-A-Z-Z? Eu vou dar uma ajuda aqui. Espera aí, gente. É que... Os caras não lembram. Gente, qual a melhor marca de periféricos gamers que existe? Porra, mano! Ué, D-A-Z-Z, ué. Como é que se pronuncia? Daz. Daz? É a Daz. Agora fala. Qual a melhor marca de periféricos gamers que existe? Daz. A Daz, ué. Daz. Pra gamer que joga Genshin Impact. Faça bom proveito. Uma Guinness League da Daz. Obrigada. Tu raciona. Ela falou Daz. Tu falou de A-Z-Z, né? Joga mobile? Não, tem que provar. Tem que provar. Tem que provar. Pegar o telefone aqui, ó. Quem é que joga mobile aí? Quer participar? Quem é que joga mobile? Testemunha de mobile? Alguém? Quer ganhar brinde? Não? Ninguém quer ganhar nada? Beleza. Você joga alguma coisa? Ai, meu Deus. Não, pera aí. Calma aí. Segura. O cara... Não, mostra aqui pra câmera. Mostra aqui. O cara não joga. O cara tem um telefone só pra jogo. Agora, eu vou até puxar aqui, pera. Se eu conseguir pegar... Alguém segura a câmera pra mim? Cuidado. É muito simples. Tem que... Inclusive, tem spoiler. Tem spoiler. Vocês estão vendo na minha mão spoiler. Então... Gente, qual é a melhor marca de Periféric Gamer? Qual é a marca do eSports? Qual é a marca do eSports? Não! Quem é o eSports? O eSports? Você falou deS, né? Não. Você não falou deSports. Qual que é? É a DasGames. Não é do eSports? Gente, você vai ficar... Tá quase, tá quase. Tá quase, mas... Em vez de DeSs, você fala daaaah... É a DasGames. É a Das, galera. Exatamente. É a Das, mano. Então, o cara provou. Prova a nossa telefone aí. Ele falou que joga Genshin. A lei de Genshin, ele falou que joga Free Fire, hein? Ih, que lindo! O cara tá abrindo o jogo, ele não joga, o cara tá abrindo ali, ó. Mostra aí, mostra aí pra câmera. O cara joga Genshin, o que mais isso você joga? Não, esse aí, mano, esse aí é a marca do Esporte. Free Fire e Max, mano. Esse aí, não, é um Max. Cara, parabéns, faça bom uso do Gaming League, está daço, a marca do Esporte, né? Então, nosso outro querido no meu patrimônio, o cara tá de visão, tá de postura aí de? Miles. Miles Morales, Spider-Man, mano. Não, parabéns, parabéns. E o cara mostrou ali, mostra de novo aí, mostra de novo. Free Mobile merece, olha aí, mano, olha aí. O cara não tem um cara, tem 50 jogos, então faça bom proveito pro Gaming League da daço. Bora! Tá, tamo junto, cara. Gente, infelizmente, eu só trouxe três, infelizmente. Eu só trouxe três, mas de alguma coisa, meu braço tá tremendo, mas a gente conseguiu achar. Eu acho que a melhor abordagem foi a melhor abordagem pra abordar. A melhor abordagem é abordar, gente. É abordar, gente. Porque gritar não dá, gente. Não dá pra competir, eu vou ficar sem voz, eu vou estar no palco com o Gianluca. Mas, enfim, agradecer aqui, olha, meus steps. Lembrando, o Insta dele está na descrição. Mano, lembrando, a DAS é a marca do eSport, pelo amor de Deus. Escreve aí. Agora que vai ter que escrever. O que? É a marca do eSport. O meu braço tá doendo, vou trocar o braço aqui, mas os caras estão escrevendo. É, tá? É dois. Foi? Claro, peraí, então. Estão acabando a filmagem. Estão escrevendo aqui pra gente começar a divulgar. É a marca do eSport. E eSport. Mano, eu tô sem voz já, pelo amor de Deus. Não, não. Galera, pelo amor de Deus. Das, a marca do eSport, mano. Cê tá maluco. Então não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal, põe um midzinho rápido. Mas quem sabe ano que vem eu traga a DAS, mano, headset, mouse, fica a dica pra DAS aí. Pô, Anime Extreme, dá um lugarzinho pra DAS aqui, por favor. Pô, a DAS tem que vir, né, mano? Não, fala 10, cara. É a DAS. É a DAS. A DAS GAMER. Então, gente, valeu. Falou assim, fui.